Salve, salve galerinha do canal Chaveia Brasil Games e Detonados, bem-vindo ao canal. Hoje a gente tá fazendo mais um vídeo aí de presentes da Steam. A gente vai tá mandando aí pro nosso amigo Juan Kennedy o CSGO Counter Strike Global Offensive. E tá na calma comigo o nosso amigo Thiago, ele que foi presenteado aí no vídeo anterior também com o CSGO. Eu tô aqui na tela da Steam e vocês podem tá acompanhando aí no vídeo que o presente já foi enviado pra ele, né, anteriormente. E hoje a gente vai tá presenteando o nosso amigo Juan Kennedy, mais conhecido aí como Pato Baiano. Eu já tinha falado pra ele que a gente ia tá mandando pra ele, mas ele não sabia o dia e também não sabe que vai ser agora. Então a gente vai fazer uma pequena trollagem aí com ele bem rápida. E vamos ver se o nosso amigo Thiago tá na cal com a gente. E aí, Thiago, beleza? E aí? Me ouvindo aí em claro, alto, bom som? Sim, né? Então vamos lá ligar pro nosso amigo Juan Kennedy, vamos dar essa surpresa aí pra ele. Ele foi o escolhido. Antes da gente ligar pra ele, pessoal, deixa eu só mostrar aqui bem rápido o canal. Pra você se inscrever, você que quer participar aí das promoções e tudo mais. E também tá acompanhando os lançamentos e vídeos que a gente grava toda semana pro canal, beleza? Bom, lembrando que para participar dessas promoções, vocês têm que ser inscrito do canal. Então a gente vai mostrar aqui. Eu não mostrei no vídeo anterior, mas vou tá aproveitando essa oportunidade do vídeo do Juan. E vou tá mostrando também que o Thiago é inscrito do canal Xavier Brasil. Bom, como vocês podem ver, tá aqui a inscrição dele no nosso canal. Ele que vai tá recebendo aí o CSGO. E deixa eu procurar o Thiago aqui só pra mostrar pra vocês também que ele é inscrito do canal. O Thiago já é um inscrito mais antigo. Com certeza o nome dele já vai tá lá no... Aqui, ó. Achamos ele. Tá aqui, vocês podem ver. Senhor Thiago Killer, né? Ele é inscrito, já faturou seu CSGO original Steam. E dessa vez o nosso amigo contemplado é o nosso amigo Juan Kennedy. Tá aqui o nome dele. Então vamos tá ligando pra ele agora. Vamos tá... Vamos lá? Beleza. Vamos pôr ele na cal aí com a gente. A gente tá usando o Skype. E aí, doutor Juan, beleza? Beleza. Como é que tá as coisas por aí na Bahia, cara? Tudo ótimo. Bom. Juan, você sabe que dia que é hoje aí? Dia 2, quinta-feira. Tá, mas... Só isso? Ah... Cara, tô sem palavras, mano. Ô, meu amigo. Chegou o seu dia. Hoje é o dia de você tá faturando aí do canal o seu jogo contra o Strike Global ofensivo, cara. Cara, mentira, cara. Verdade, cara. E a gente tá gravando pra postar o vídeo no canal. Pra todos os nossos amigos inscritos verem que essa promoção e esses presentes são reais do canal, beleza? Cara, eu vou desmaiar. Tá com nós aí na cal o nosso amigo Thiago, que já foi contemplado semana passada, né, Thiago? Como é que tá a diversão do CSGO aí, Thiago? Como é que eu vou falar? Tá boa, ruim, o jogo é bom, é péssimo. Ai, Matinho. Se não fosse bom, né, eu já teria te dado de novo, né, o jogo. Ô, boa, então. Bom, Juan, então você tá com a sua Steam aberta aí? Vou abrir agora. Então já pode abrir, que a gente já tá preparando aqui pra enviar pra você. Bom, pessoal, eu tô aqui na tela das minhas transações e tem aqui algumas que eu já adquiri. Tá abrindo. E agora tem a do Juan. Então a gente vai tá fazendo aqui o processo de enviar pra ele. E vocês vão tá acompanhando no vídeo. Lembrando que eu fiz o vídeo do Thiago anteriormente, mas não funcionou. Porque eu tô tendo problemas no meu programa de gravação. Então eu tive que fazer offline, beleza? Então a gente vai tá mandando pra ele aqui. A gente vai tá abrindo o inventário. E vai tá enviando pra conta dele lá na Bahia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. CSGO. Você já vai jogar com a gente hoje, né, Juan? Claro! Tá falando puta merda. Ó, pessoal, eu tô aqui na opção enviar presente. Vamos tá abrindo aqui. Ah, minha internet, pessoal, é bem abençoada. Então tenha todos uma paciência extra. Vamos enviar aqui diretamente pela Instin, tá, pessoal? Selecionar essa opção aqui. Aqui apareceu alguns amigos e o nosso amigo Juan está na lista. A gente vai selecionar ele e vai clicar em avançar. Bom, o nome do destinatário. Vamos colocar aqui nosso amigo Juan. Mais conhecido aí, pessoal, como Pato Baiano. Pato Mulher. A gente vai mandar uma mensagem aqui pra ele, bem simples. Mano, tu é da cama, mano. Pessoal, eu tô escrevendo uma mensagem bem rápida aqui. E já vamos tá enviando pra ele. Pessoal, lembrando que se você quiser participar desses presentes e essas promoções, é só você se inscrever no nosso canal e quem sabe muito em breve você vai estar recebendo o seu também. Muito bem. A gente teve um pequeno probleminha aqui, que abriu uns outros programinhas aqui, mas a gente já voltou pra Steam. Vamos enviar. Tá com a Steam aberta aí, você tem que aceitar, tá, Juan? Uhum. Então, enviando. Beleza, pessoal, tá aí na tela, presente enviado com sucesso, tá? Mano, eu vou compartilhar a tela. O nosso amigo Juan vai compartilhar a tela, então a gente vai abrir o Skype dele aqui. Pode mandar aí, Juan. Aí, tipo, já aceitei. Vamos ver no que vai dar, cara. Pessoal, paciência aí, que a nossa internet, ela entra, tá carregando. Beleza, senhor. Aí, pessoal, ele recebendo o game dele, é só clicar em avançar, tá, Juan? Uhum. Beleza, cara. Então, parabéns aí pelo presente do canal. Eu tô muito feliz, velho. Espero que você aproveite bastante aí. Lembrando que se vocês quiserem participar também dessas promoções, é só se inscrever no nosso canal e conferir também, pessoal, lá no nosso blog. Todo dia você abre o nosso blog que vai ter várias promoções. Posso fechar aqui, Chebra? Pode, pode sim. E vários artigos lá. Lembrando que você também pode curtir a nossa página no Facebook, se inscrever pra estar recebendo todas as atualizações. Então, pessoal, ele aceitou lá. Então, só parar de compartilhar a tela aí, tá, Juan? A opção internet fica melhor pra você baixar. A gente vai agora pro nosso Gmail, ó. A gente mostra lá a confirmações. Tá aí, ó. Recebemos o e-mail. Seu presente foi aceito. Tá aí, pessoal, ó. Tudo belezinha, bonitinho no esquema. Igual eu mostrei o do Thiago, tô mostrando o do Juan. Lembrando que semana que vem tem mais presentes do canal pra inscritos. Então, corra, se inscreva, participe. Juan, valeu pela sua participação. Nosso amigo Thiago também. Grande abraço pra todo mundo. Mais tarde a gente joga CSGO e grava lá, é, gameplay pro canal. Pode ser? Beleza, então. Falou! 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 Obrigado.